e fala meus amigos tudo bem com vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo olha só pessoal deixa eu mostrar para vocês quanta coisa nós temos aqui ó olha só quanta planta porque que elas estão no chão hoje a gente vai começar a fazer a mudança para estufa nova tá então estamos retirando tudo ali da estufa e colocando aqui porque a gente vai ter que desmontar aquela estufa ali e as plantas não podem ficar lá olha só quanta coisa ainda tem coisa para sair gente então já está tudo vazio né Manu fala oi então em breve teremos um local a gente está vivendo um momento tão diferente assim da nossa vida porque parece que foi ontem que a gente que tudo começou que era um mutirão que ergueu estufa e era um momento super novo para nós e agora a gente está desmontando tudo para crescer então diante desse momento tão intenso que a gente está vivendo né tão triste para a humanidade para o mundo inteiro parado e a gente tá vendo um momento tão feliz diante disso então para nós assim ainda tá muito confuso a gente tá em quarentena né tanto é que aqui ó não tem ninguém tá tudo parado bairro inteiro a gente mora aqui bem pertinho então a gente sai da nossa casa se instala aqui não sai mais e a gente tá nativa aqui então para gente tá muito estranha essa situação né cidade parada mas a gente ainda continua trabalhando então assim eu queria só dizer para vocês que o resultado desse crescimento e de tudo isso que vocês vem aqui a gente fez acontecer muita coisa nesses 15 metrinhos quadrados e mas que tudo isso foi feito para vocês está sendo feito para vocês e com ajuda de vocês né vocês que nos assistem vocês que plantam a gente que nos ajuda com o nosso curso então isso aqui é fruto de muito trabalho de muito trabalho de raça mesmo honestamente então queria primeiramente agradecer a vocês né primeiramente a Deus claro que nos dá oportunidade de viver isso mas segundo a vocês que estão aqui nos acompanhando usando força para continuar então agora vou continuar os trabalhos aqui ó tem muita bagunça para arrumar para mudar tem que desmontar toda essa estufa então vou continuar aqui e o Gui vai mostrar um pouquinho lá para vocês então é isso meus amigos é a gente está trabalhando hoje porque a gente o pessoal que vai montar estufa lá a gente já tinha acertado com eles a data antes de acontecer esse problema do coronavírus eles são de mogi das cruzes então é uma longa viagem até pera-se-cabo para eles fazerem essa montagem e eles vieram em dois tudo certinho trouxeram os materiais estão lá montando sozinhos na estufa mas tarde a gente vai dar uma passada lá sem muito contato físico né sem aperto de mão nada eu vou mostrar para vocês como tá ficando tá bom então é isso aí pessoal vou ter que descer o sombrite ali que daqui a pouco o sol bate aqui algumas plantas não podem ficar tão exposta tá só para a gente não se esquecer né pessoal evitem sair de casa o máximo que puder evitem visitar locais públicos tá bom e atenção redobrada com nossos idosos aí tá então fique com Deus em breve tem vídeo novo passamos aqui rapidinho sem edição sem nada só para mostrar para vocês o processo tá bom então se inscreva no canal deixa o like em breve vamos fazer um vídeo atualizando como que tá a situação dos envios a transportadora ainda tá funcionando mas a gente tá tendo um problema com fornecedores tá de plantas então em breve a manu vai fazer um vídeo aí explicando para vocês como que tá todo o processo de envio e é isso aí até a próxima valeu e tchau